3, 4, 547, aleluia, glória a Deus Os fiéis são praimadados, teu trabalho conquistou A cadeia de santos, nesta vida atendou O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A cadeia de santos, nesta vida atendou É a vida do Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A paz está sozado, para o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A paz está sozado, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Amém. 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 Amém.